Olá, gente! Tudo bem? Professor Thiago aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá fazer o nosso assunto de porcentagem e ideia de percentuais, a nossa classificação. Porcentagem não é tão difícil de trabalhar. Antes de nós virmos para cá, nós vamos ter que entender o princípio de porcentagem, tá bom? O cálculo é bem simples. Eu quero que você dê atenção para o que significa a porcentagem. Vou abrir o meu espaço bem aqui no canto, tá bom? Aqui neste cantinho. E eu quero que você analise o seguinte. Vamos supor que eu faça uma reta bem aqui e coloque dizendo, por exemplo, que eu tenho de 0 a 2 mil alunos em algum canto. De 0 a 2 mil alunos em algum canto. Eu vou pegar uma outra reta aqui embaixo e vou fazer uma escala do mesmo tamanho, só que agora de 0 a 100. E essa escala aqui eu vou chamar de escala percentual. Percentual. Essa definição de porcentagem vai ser bem da hora de você aprender. Alunos, certo? De 0 a 2 mil alunos aqui. E você tem aqui a escala percentual. Vamos supor, vamos supor, gente, que eu coloque bem aqui mais ou menos, bem aqui, tá bom? Bem aqui. Lembrando que o símbolo do percentual é a porcentagem, né? Bem aqui. Claro que isso aqui é uma noção apenas. É essa noção que a gente vai ter de porcentagem. Se eu fosse escolher essa quantidade de alunos, provavelmente seria metade de 2 mil, que nesse caso é mil. Eu vou fazer uma comparação agora aqui embaixo. Se eu batesse minha escala percentual bem aqui nesse ponto, também ele coincidiria com o meio. Significa dizer que 50% de 2 mil é mil. Caraca, professor, é só isso. Sim, mas imagina toda vez ter que ficar fazendo esse tipo de trabalho. Não vai ser interessante. Vamos supor que eu bata bem aqui assim, nesse meu número. Vamos supor que eu estou batendo entre a metade de mil e dois mil. Bem aqui seria 1.500. E eu vou fazer uma projeção aqui embaixo e eu vou supor que eu estou batendo bem aqui no 75%. O que significa isso? Que 75% de 2 mil é igual a 1.500. Eu estou fazendo uma comparação. Eu vou fazer uma outra comparação bem aqui assim. Deixa eu trocar de cor, vou colocar de amarelo. Vou colocar o amarelo. Mais ou menos aqui. Essa quantia eu vou dizer que é 500. Bom, acredito que você já tem uma noção do que está acontecendo. Se 500 é metade de mil, este ponto que vai estar marcando bem aqui é a metade de 50, que vai ser 25. Como essa daqui de baixo é minha escala percentual, eu posso dizer que é 25%. Eu estou fazendo uma comparação da reta dos alunos com a reta percentual. Então, 25% de 2 mil é 500 alunos. Ok. Mas tem uma forma fácil de fazer isso. Isso, na verdade, é o processo de cálculo envolvendo a porcentagem. Como é que nós vamos fazer aqui? A gente vai utilizar o princípio de multiplicação de frações. Quando eu digo, por exemplo, que 25% de 2 mil é 500, eu estou fazendo um cálculo de multiplicação de frações. Que tipo de cálculo é esse? 25%, o próprio nome, por cento, é algo que é dividido por 100. 25% é literalmente 25 dividido por 100 vezes 2 mil. Lembra lá nos assuntos anteriores, onde esse de, na matemática, significa multiplicação? E a partir desse princípio aqui, você pode aplicar agora a porcentagem em tudo que é canto. Esse tipo de cálculo em tudo que é canto, que apareça a porcentagem. E não precisa ficar fazendo a escala entre o elemento que você está calculando e a escala percentual. Vamos analisar aqui. Essa conta eu vou resolver de algumas maneiras. A primeira delas seria aquela de multiplicação de frações, onde eu coloco 1 aqui como denominador, multiplico o numerador por numerador, denominador por denominador. 2 mil vezes 25, isso vai dar 50 mil. Aqui. E 100 vezes 1 vai dar 100. O que eu faria em uma situação dessa? Eu iria fazer uma divisão ou simplificaria. Eu posso simplificar assim. A quantidade de zeros no numerador, eu posso cortar com a quantidade de zeros do denominador. E sobrou aqui para a gente 500. Nessa conta, 25% de 2 mil. 25% de 2 mil deu exatamente 500, que era o cálculo que a gente tinha encontrado. Então, quando você quiser fazer um cálculo de porcentagem, é só você organizar dessa maneira aqui. Existe uma outra maneira de fazer, que é em relação à nossa simplificação. Eu quero que você perceba o seguinte aqui. Numa multiplicação de frações, qualquer numerador pode ser simplificado por qualquer denominador. Então, aqui eu já poderia ter cortado os zeros e ficaria 25 vezes 20. 25 vezes 20 é 500 e daria a mesma coisa. Então, é este tipo de cálculo que nos interessa aqui. Isto aqui é o princípio das nossas porcentagens. Vamos trazer aqui para o nosso quadro principal, para o nosso quadro primordial. E eu quero que você perceba o seguinte agora. Eu quero que você dê uma analisada nesses cálculos. Antes de nós fazermos esses nossos cálculos aqui, eu queria que você relembrasse, por exemplo, se em algum momento eu tiver isso daqui como resultado. Lembra como é que se transforma isso para número decimal? Repete o número todo. A quantidade de zeros é a quantidade de casas decimais do meu resultado. Se eu tenho um zero no denominador, para eu ter uma casa decimal nesse número, eu coloco a vírgula bem aqui. Se eu tivesse dois zeros, por exemplo, eu ia ter que colocar a vírgula de um local que o número tenha duas casas decimais. Bom, aqui não tem como fazer isso daqui só com esse número. Então, eu teria que fazer assim, olha. Coloca zero e vírgula. Agora, eu tenho duas casas decimais, dois zeros. Ok, eu só preciso disso para relembrar nesse primeiro momento. Vamos aqui fazer nossa conta. 1% de 180, 1% vezes 180, deixa eu colocar essa coloração de azul, fica melhor. 1% vezes 180, é só fazer a nossa multiplicação com frações normais. Você vai ter que puxar isso aqui lá do seu cérebro para fazer esse tipo de cálculo. Eu vou fazer assim, corto esse zero com esse zero. Numa multiplicação de frações, qualquer numerador pode ser simplificado com qualquer denominador. 1 vezes 18, 18, 10 vezes 1, 10. Opa, isso é 1,8. E pronto. Significa dizer que 1% de 180 reais é 1 real e 80 centavos. Você pode colocar reais aqui ou colocar o cifrão na frente. Letra B, 10% de 180. Eu posso cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, sobrou 1 aqui embaixo, sobrou 1 aqui em cima. 1 vezes 18, isso daqui é igual a 18, nesse caso, 18 reais. Letra C, 15% de 180. Como é que eu posso fazer essa conta? Corto esse zero com esse zero. Se eu tivesse mais um zero, eu poderia cortar. Inclusive, eu posso simplificar esse 15 com esse 100 aqui, mas não vamos fazer isso, vamos fazer a multiplicação. Na calculadora, 15 vezes 18 vai dar 270. Só que aqui tem um 10 ainda aqui embaixo e agora eu posso cortar esse meu zero com zero, sobrando aqui 27 reais. Significa dizer que 15% de 180 é igual a 27 reais. Queria que você apertasse um pause aí e tentasse fazer essas outras contas que estão faltando, tá bom? Aperte pause, tente fazer e aproveite e vai deixando logo seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos e ajude divulgar esse trabalho que está sendo realizado. Já? Aperto pause, já deu like, vamos continuar aqui com a nossa questão então, né? 20% de 180, eu vou cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, duas vezes 18, isso é igual a 36. 36 reais, o que significa dizer que 20% de 180 é igual a 36. Ou 20% de 180 reais vai dar 36 reais. Vamos aqui, 25% de 180, eu poderia simplificar esse 25 com esse 100, só para mudar um pouco. 25 por 25 é 1, 100 por 25 é 4, fica então, vai ficar assim, 180 vezes 1, 180 dividido por 4, isso daqui vai dar 45 reais. 180 dividido por 4, 40 e 5 reais. Letra F, vamos lá. 50% de 180, parou. A gente vai utilizar o que a gente aprendeu lá no nosso quadro. Quando eu dividi em 50% minha reta, eu dividi o número todo na metade. Então, aqui vai acontecer a mesma coisa. Significa dizer que 50% de 180 é a metade de 180, que nesse caso é 90 reais. Professor, mas eu tenho que fazer a conta. Tudo bem, aluno, faça a conta. Vai ficar assim, ó. Zero corta com zero, zero corta com zero, ou se quiser faz a multiplicação. 5 vezes 18, olha lá, olha lá, olha lá. Dá 90 reais. 75% de alguma coisa é como se você estivesse calculando 3 quartos, mas a gente não vai fazer o seguinte, vai deixar para depois esse comportamento. Vou continuar fazendo normal. 75% de 180. Eu corto esse zero com esse zero. Dá para fazer uma simplificação, mas eu não vou simplificar ainda. 75 vezes 18, isso vai dar 1.350, dividido por esse 10 daqui. E corte só, corte esse zero com esse zero, vai dar 135 reais. Se acostume a fazer essa simplificação cortando os zeros, isso vai facilitar muito a sua vida. Isso daqui a gente não precisa calcular, porque 100% de alguma coisa é essa coisa inteira. Então, o resultado disso seria 180 reais mesmo. Está na dúvida? Arma a conta, 100% de 180, corte-se zero com esse zero, esse zero com esse zero, sobrou 1 dividido por 1, que dá 1, vezes 180, 180, continua a mesma coisa aqui. Certo? Então, é só isso. Porcentagem é assim que se calcula. Claro que em alguma situação a gente vai ter que armar a nossa conta, mas isso vamos deixar para os nossos exercícios. Vamos aqui para o nosso segundo quadro, desse conteúdo. Efetue as operações e depois responda a pergunta. Vamos aqui verificar as duas situações aí, B, e vamos calcular aqui 10% de 500, mais 25% de 500, mais 2% de 500. Ficaria assim, 10% de 500, mais 25% de 500, mais 2% de 500. O que eu posso fazer, em todos os casos, eu posso cortar esse zero com esse zero, porque vai ser mais fácil de calcular desse jeito. Deixa eu trazer esse cara aqui para baixo. E olha como vai ficar. Sobrou 1 aqui embaixo, então, tanto faz. 10 vezes 5, daqui de cima, 10 vezes o 5 que sobrou, dá 50. mais 25 vezes 5, daqui da 125, mais 2 vezes 5, isso daqui dá 10. E fazendo esse cálculo, deixa eu só confirmar o negócio aqui. Ah, 125 dá certo. E fazendo esse cálculo, nós vamos ter 50 mais... 50 mais 125, 175, mais 10, e isso daqui vai dar 180 e 5. E pronto. Ele não falou se é reais, se é quilos, se é alguma coisa aí do tipo. Então, ficaria só isso daqui e acabou. Agora, olha o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer 37% de 500. Observe como é, o que vai dar. 37% de 500, olha quanto dá, gente. Corta esse zero com esses zeros, né? 37 vezes 5, isso daqui vai dar 180 e 5. Pera, isso foi muito igual a esse resultado. É porque não é à toa. Dá uma olhada. Aqui eu fiz 37% de 500. Aqui, eu fiz esses mesmos 37% de 500, só que separado. 10 mais 25, 35, mais 2, 37. Significa que se eu tiver porcentagens de um mesmo número, porcentagem diferente de um mesmo número, eu posso somar essas porcentagens para fazer o meu cálculo já de forma direta, que nem a gente fez aqui embaixo. E é isso, mano. Tranquilo. Tá bom? Vamos lá. Temos aqui a nossa questão. Então, essa é a nossa questão que está dividida em três partes, certo? Vamos entender alguma coisa aqui, ó. Vamos entender como é que funcionam as nossas propriedades da porcentagem. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Aqui. Contorne a opção que completa. É para marcar essa resposta. Cada sentença corretamente. 50% da mensada de João. Ou seja, eu quero 50% da mensada de João. 50% é a mesma coisa que metade ou o meio disso. A metade a gente representa aqui, nem a nossa letra B. Certo? Ok. Aqui, esse próximo caso. 75% do salário de Ana é o mesmo que... O que você vai fazer nesse caso? Você poderia fazer assim, ó. Tanto em cima como aqui embaixo. Você poderia fazer assim, ó. 75%. Tá? Mas eu não tenho o salário da Ana. Mas ele só quer o formato fracionário. Eu vou fazer uma simplificação. Nesse caso, uma simplificação por 25. Que daria 75 dividido por 25, 3. 100 dividido por 25, 4. Letra B. Nossa resposta. Quer ver como isso se encaixaria aqui também, ó. Se eu simplificar 0 com 0 e dividir o 5 que sobrou e o 10 que sobrou por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Mesma coisa aqui, ó. Mesma coisa. Aqui também a letra B é a resposta, né? Eita. A última aqui agora. Agora, a quarta parte, opa, a quarta parte é dividido por 4. Ou, a gente parar para analisar. Quarta parte, terça parte dividido por 3. A quinta parte dividido por 5. A metade dividido por 2. Então, aqui ele falou a quarta parte dividido por 4. De um valor corresponde ao seu. Bom, se você tem 100% e você divide por 4, isso vai dar 25%. Letra C seria a nossa resposta. E aqui nós temos o nosso comportamento de porcentagem que você precisa ficar sabendo para você fazer os exercícios, as questões do seu livro. Tudo bem, gente. Fechamos aqui mais uma videoaula. Espero que vocês estejam gostando. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais aqui, principalmente no meu Instagram. Até a próxima aula. Tchauzinho.